Gente, eu vou mostrar pra vocês que eu aprendi aqui a fazer lá no Região do Norte com a cozinheira Cidinha. Gente, ela cozinha muito bem. Aí eu tava lá, ela foi fazer um cuscuz, gente, maravilhoso, com leite de coco caseiro. Só que eu nem sabia como é que fazia, que era tão fácil assim, gente. É muito fácil fazer leite de coco. O que acontece? Aqui é o coco ralado e aqui eu coloquei a água pra ferver. Ela falou que tem que colocar água quente pra poder o leite de coco não azedar. Esse é o segredinho, que naturalmente vai cozinhar um pouco o coco. Aqui a gente tem um coco ralado. Ela falou que tem gente que faz sem ser ralado. Bota em pedaços, só que ela falou que aqui você ralando, ele fica muito mais fininho, então sai muito mais leite, entendeu? Então o segredo é você fazer ele ralado. Se você não fizer ralado, ele não rende tanto como assim, como ele raladinho, em pedaços. Então raladinho é muito mais fácil. Então eu vou colocar o espelho aqui a água esquentar e vou colocar aqui no meu liquidificador. Gente, fica maravilhoso. E também pra quem não pode tomar leite, que tem intolerância à lactose, então gente, isso aqui também pode tomar no café da manhã. Pode tomar o leite também com café, que é uma delícia. Eu tomei lá ele com açúcar, gente, que delícia. Porque aquele suco de leite de coco de garrafa, eu nunca gostei, gente. É horrível. Agora esse aqui é um leite maravilhoso. Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é fazer o leite de coco caseiro aqui com vocês, tá? Lembrando sempre, é muito mais prático, mais fácil. O coco tá raladinho, tá? Olha, eu coloquei meio vasilhinha dessa aqui, tá vendo? Agora vamos mostrar o que eu vou fazer aqui. Ó, vem aqui, bati. Agora eu vou peneirar aqui, tá vendo? Vou peneirar aqui o leite. Então, vem só, eu já peneirei. Olha aqui embaixo, tá vendo? O leite. Elas falaram que também pode fazer também cocada com esse resto, com esse bagaço aqui que sobra também. Eu vou experimentar fazer. Eu nunca fiz não, tá, gente? Então, isso aqui foi o segredinho que eu não sabia. Gente, que era tão fácil fazer um leite de coco. Então eu vou mandar um beijo aqui pra Cidinha. Um beijo pra Anitta, pra as melhores cozinhas do Rio Grande do Norte, que são maravilhosas. Que tem aprendido muitas coisas com ela. Eu lembro da comida nordestina maravilhosa, tapioca, cuscuz. Agora eu vou botar uma vasilhinha aqui. Então, gente, prontinho o meu leite de coco. O que que eu fiz aqui, gente? Eu tinha uma garrafa aqui que eu comprei água de coco, tá vendo que vem aqui? Aproveitei esse recipiente aqui e coloquei ele aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar ele na geladeira. Que aí logo mais eu vou fazer a tapioca. Minha filha quer fazer tapioca com leite de coco. Gente, que é maravilhosa. Vou tentar fazer uma receita no canal pra vocês aqui. É muito gostosa. E esse aqui, esse bagaçazinho do coco. Eu vou botar uma açúcar aqui. Um leite de condensão. Eu vou fazer uma cocadinha aqui pra aproveitar, né? Então, gente, só pra mostrar pra vocês como que é fácil fazer o leite de coco. Nunca sabia que... Não imaginava nunca que era tão fácil, tão prático assim, tá bom, gente? Então essa é mais uma dica do canal. Tô ali pelo Larco do M&M dele. Mostrando pra vocês várias dicas aqui de receita, de plantinha. Várias coisas aqui, tá bom, gente? Beijinhos.